E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera eu tô aqui de volta com mais uma partida de Paladins E dessa vez eu tô aqui pra estrear o novo campeão, o Terminus E já era pra mim ter trazido ele antes aqui, cara Só que eu não trouxe porque eu tava muito bolado com o Paladins Muito bolado mesmo E não sei porque ele não tá aparecendo aqui a lendária que eu coloquei Ah tá, tá bugado Muito bug, muito lag Ah cara, e eu fiquei bolado e eu até dei uma pausa aí de jogar ele Fiquei uns de dois dias antes de jogar aí Mas enfim Agora eu tô de volta, vamos fazer o bagulho aí Bora lá, vamos ver qual é que vai ser do bagulho Estrear esse campeão aqui Se o cara me curar for cair e me curar vai dar boa Vamos vir aqui por trás, gente Foge mesmo, maluco, foge mesmo Tira Cura aqui, pô Ah mano, eu fico louco quando eu recebo cura, cara Já vou chegar pulando já O time Juvena Isso, atira Boa Deixa o Sky voar agora Boa 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 Já era Foi acomodar pela cura, mano O time tá louco, velho Meu Deus Já que o time não tá matando Não tá curando Não tá fazendo nada Então Então Se dane, mano Isso, bate em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus É não sei pra quem tem Taira Meu Deus do céu Também o time tá baqueado O time tá Tá tenso Um time desse, olha Um time desse, olha Enem Enem Killing spree 30 segundos de restante Boa! Boa! Defendemos ainda. Não sei como, mas defendemos. Vamos ver... Esse bug do tiro que nunca sai, mano. Nunca sai esse bug da Tire. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, querendo um bug atrás do outro. Cara, o champ é bem bom, tá? Se tiver um suporte bom, cara, pra jogar contigo ali, esse tang aqui, ele tanca muito. Tá tancando muito. Então, se tiver um suporte bom, não morre, cara. Não morre. Cinco, quatro, três, dois, um... Ainda mais Genos, cara. Genos é a cura direto, cara. Não sei como o cara não tá conseguindo curar. A Tire, eu tô no vento. Beleza. Boa... Cadê a cura? Cadê a cura? Boa, Genos. Nossa velho, tentei fugir ainda, mas não deu certo. Enfim, a espada de inimigos. Bora. Mas a galera é tão demais, cara. Tem a series aqui, por que não levam era? Meu Deus do Céu. Meu Deus do Céu. Meu Deus do Céu. O Céu está aqui? Boa! Meu Deus do Céu. Nossa, mano. Eu rateei agora. Eu rateei. Nossa, que mentira, mano. Que mentira foi essa agora? Meu Deus do Céu. Nem ali não tinha como montar. Olha, esqueci de comprar item. Agora vai ficar bem perto do carrinho que você morrer, velho. Beleza. 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 É isso que tem que fazer com ele, cara. Tem que ir pra cima, curo. Não adianta ficar ali viajando que não dá certo. Vou botar mais agilidade aqui no bagulho. Dane-se. Tem um botão que autoriza aqui. Quero ver essa série escurar, cara. A animação dele da hora. 5, 4, 3, 2... Sério, você ainda vem protegida? Onde, maluco? Tá doido? Levei ela sozinha duas vezes quase. Uma vez eu levei. Outra vez eu deixei ela na merda. Pior que eu vou focar Já era, pegou Não adianta usar o escudo em parte de mim Essa ult dele é fenomenal Leva a sério Isso, 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 isso Boa O genus podia ficar no ponto Isso, obrigado por me puxar Boa genus, me curando O que é? Nossa Boa Foi isso Boa Nossa Prorrogação mais demorada Boa Boa Sim que eu gosto Sim que é bom jogar Tem que jogar mais agressivo com ele Tem que dar Eu sou o Juggernaut Jaca o Wings Não, eu tenho a mão em meus olhos Que bagulho Que bagulho Que bagulho Que bagulho Ah Cara, que sacanagem Parece que é mentira Mais um cauterizar Cara, não tá sabendo jogar de bug Cara, não tá sabendo jogar de bug Não é possível uma coisa dessa Fazendo Exemplo Desenfri Seis Meus Meu Deus, cadê a merda do time, velho? Vou chegar por trás agora do bagulho aqui Errou o puxão, seu otário? Errou? Errou o puxão, seu otário? Errou o puxão, seu otário? Errou o puxão! Errou o puxão! 30 segundos restantes! Não é o dia que eu morro. 15 segundos restantes. 4, 3, 2, 1... Meu deus do céu, é só levar séries, cara. Tá falando que ela tá protegida ali. Pelo amor deus, essa coisa é mais fácil que tá pra matar séries. Ó o geral todo ali morrendo ali, ó. Pelo amor deus, eu ainda não estou terminado. Sim. Bugou de novo o som. Ai, ai, cara. É só levar séries, cara. É só levar séries, é só levar séries, só levar séries. Ponto de espalha em 15 segundos. Ponto de espalha em 15 segundos. 5, 2, 3, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 6, 2, 2... Cura! E aí E aí Isso leva séries aí caramba E aí 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 Opa Que o levo foi esse Meu Deus E aí 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 Não! 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 Eu vou jogar ali com ele. Tem que ser agressivo. Isso é uma coisa que tem que ser bem agressivo com ele. Pode ficar viajando ali que ele é um off tank, né. Mas ele tá tankando muito, cara. Tá tankando bastante mesmo ali. Tu viu ali que eu quase não morri. No finalzinho ali, tudo para morrer ali, cara. 3 em cima de mim. Reivindicar Vê nossa pontuação ali Não sei porque ele não tá marcando a proteção, cara Como se a gente fosse tanque, tá ligado? Não marca a proteção ali Acho que tá bugado Mas olha só o dano, a gente vai atacar de tanque Matou mais que a Tyra Meu Deus do céu, olha essa Tyra Meu Deus do céu Mas enfim, é isso, galera, só pra mostrar o Champ Mesmovo é o herói pra vocês Mostrar um pouco da gameplay dele Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo Deixa aí nos comentários as notificações de conteúdo E sapeca o like que vai dar aquela força, beleza, galera? Tamo junto, é nóis, vocês são os caras, vocês são as garotas Falou!